Reflexões do Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que as águas se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará a romper das manhas. As nações se engrandeceram, os rios se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra, pelo arco e corta-lança, e em meus carros no fogo. Aqui é Taivos e Sadei, e eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco. 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 O Senhor dos Exércitos está conosco.